Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho e vou conduzir vocês a esse passeio aqui no município de Luiz Corrêa, um dos municípios do Nordeste Brasileiro, situado aqui no norte do Piauí, é um dos quatro municípios litorâneos que a gente tem aqui, também um dos mais visitados por turistas e banhistas ao longo de todo o ano, principalmente agora no período de férias, no mês de julho, o município recebe muitos visitantes, mesmo logo com esse período de pandemia, mas graças a Deus a vida está melhorando, a gente já está começando a nos movimentar, então o município, entre eles temos Parnaíba também, litorâneo, Ilha Grande e Cajueiro da Praia, então são esses quatro municípios. Um dos aspectos do município de Luiz Corrêa é que temos uma das praias mais belas do nosso Piauí, por quê? Porque a praia, as praias dessa região aqui, são praias que não, que o mar não é um mar forte, né? É bom para os banhistas, tá? Então, alguns outros estados, onde existe evidências de tubarão, até meio por causa das ondas fortes, aqui não, então esse, o mar é mais calmo, que a gente vai observar, até mesmo, ela tem um recuo, até mais forte, né? É, nessa questão do mar, tá? Então, estamos aqui, chegando aqui, já na, na orla, o que eu acho, o que deveria melhorar mais, é essa estrutura física da nossa orla aqui de Luiz Corrêa. Eu acho que pode ser melhorado, acho que o poder público, ele pode, é, ver isso aí, entendeu? Para dar uma melhorada mais nesse cartão postal, eu acho que se tudo der uma melhorada, é, treinamento para as pessoas proprietárias de bares, né? É, uma melhor, é, melhor, é, aquisição de material, então vocês estão vendo aí o porto, né? A distância, né? Ali o porto, o porto que tirou muito dinheiro, né? Desviado, né? Dinheiro esse que poderia ter utilizado aqui vários orlas aqui, estruturado, né? Vários, essa parte toda aqui, dessa parte de Luiz Corrêa. Eu acho que cabe, nós, observar bem os fatos, entendeu? Para que a gente possa, cada vez mais, melhorar essa nossa região, entendeu? Então, é, visitar, não jogar lixo, às vezes você se depara com vários lixos na praia, entendeu? Então, cabe que a gente, primeiro, conscientizar, nós, visitantes, banhistas, que a gente tem que primeiro conscientizar, depois, o poder público, né? Com essa parte da limpeza e tudo, mas, se a gente fizer a nossa parte, já melhora muito. Então, isso aqui é um pouco mais de nosso Piauí, tá? Estamos aqui no município de Luiz Corrêa, na Praia de Atalaia, tá bom? E é isso aí, pessoal, vou fazer um passeiozinho rápido, espero que vocês tenham gostado do passeio, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha o vídeo, tá vendo? Nas suas redes sociais, vai ajudar bastante ao canal, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.